Música Operadoras de plano de saúde não é obrigada a fornecer medicamento importado para o tratamento de câncer que não tem registro na Anvisa. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O medicamento chamado de lenalidomida seria para tratamento de câncer de uma segurada em São Paulo. Por ser um medicamento proibido no Brasil, a operadora de saúde negou o fornecimento do produto. Para não ficar sem o remédio, a paciente começou a importá-lo por conta própria e procurou a justiça para conseguir o custeio do tratamento ou respectivo ressarcimento. No Tribunal de Justiça Paulista, a decisão foi favorável à paciente. Foi considerado que os procedimentos de saúde cobertos pelos planos não podem sofrer limitações durante o tratamento, em virtude da proteção do direito à vida garantida pela Constituição. Em recurso especial no STJ, a empresa alegou que além de o contrato firmado não amparar o pedido em questão, a lei dos planos de saúde exclui a cobertura de remédios importados não registrados no Brasil. Na terceira turma, os ministros reconheceram que a prestadora de serviços de plano de saúde está, em princípio, obrigada a cobrir tratamento de saúde previsto em contrato e deve fornecer os medicamentos necessários à recuperação da saúde do contratante. Mas, de acordo com a relatora ministra Nancy Andrigue, não se pode exigir que a cobertura cumpra essa obrigação quando o medicamento recomendado for de importação e comercialização vetadas pelos órgãos governamentais. Segundo esta advogada, a operadora deve importar medicamento ao tratamento médico, mas sem ocasionar uma infração sanitária. A lei da Anvisa é bem clara em determinar isso. E a Anvisa é quem vai determinar quais são os medicamentos que podem ser importados, quais os medicamentos que são registrados no Brasil para uso do Brasil. E isso serve, inclusive, para você impedir medicamentos com alta toxicidade ou que são ainda experimentais, na verdade.